Hummm, não é normal, mas alguns famosos somem da TV, do cinema, deixam, abandonam, largam a fama pra viver uma vida mais tranquila e menos agitada. Confira nesse vídeo, 15 famosos do Brasil e do mundo que abandonaram a fama, muitos milionários, ricos e um pouco mais. Social, começando! Hummm, e aí, tudo bom? Bom, já começa o vídeo com uma pergunta. Você, como uma poupança milionária, largaria a TV, o cinema e a fama? Foi o que fez Eric Strada. Ele ficou famoso com a série Chips, lá nos anos 1980, e também com o filme Elvira, entre vários outros filmes. Largou tudo quando juntou 4 milhões de dólares, hoje é delegado de polícia de uma reserva, no estado de Idaho, e também mora em Nova York. Bom, Márcia Goldsmith foi selecionada pra ser apresentadora no SBT, dentre 700 candidatas lá no início dos anos 2000. Ganhou um programa, foi sucesso, líder de audiência, passou pra band e largou a TV brasileira lá no início dos anos 2010. Hoje é dona de casa, mora na Espanha, ninguém sabe ao certo sua fortuna, mas sabe que ela vive uma vida bem tranquila ao lado do marido e também dos seus filhos. Olivia Newton-Johnson fez sucesso no mundo inteiro com o filme Quiz, e também com algumas músicas que se tornaram sucesso até hoje. Ela juntou cerca de 50 milhões de dólares, uma boa fortuna, e passou os últimos 30 ou 40 anos de sua vida atuando ocasionalmente em serviços sociais. Muita gente lembra que ela que deu vida a Sandy no musical Quiz, faleceu vítima de câncer em meados do ano 2020. Já a atriz Ellen Hurt fez muito sucesso no cinema mundial inicialmente nos anos 2000. Estrelou Melhor é Impossível, Mad About You, Twister, As Sessões, era considerada uma das melhores atrizes de Hollywood quando resolveu abandonar a carreira. Juntou cerca de 800 milhões de dólares e hoje só trabalha atuando como diretora em filmes. Como atriz, não mais. Já a Dennis Wardman fez sucesso no mundo inteiro na NBA, naquela época onde o basquete era considerado um dos maiores esportes do mundo. Juntou cerca de 500 mil dólares, pouca coisa. Saiu dos holofotes, o ex-jogador e estrela da NBA hoje já atuou como zelador, acreditem ou não, e perdeu cerca de 27 milhões em contratos bem lucrativos. Hoje é embaixador da Coreia do Norte e é empresário. Bom, Fred Priest Jr. fez sucesso em Ela é Demais. Ele juntou uma grana muito, mas muito boa com essa série que circulou no mundo inteiro, cerca de 19 milhões de dólares. Ele fez sucesso entre as mulheres e hoje faz sucesso como chefe de cozinha em Los Angeles e é também produtor da WWE. Ana Paula Arósio atuou como modelo e atriz desde os 11 anos de idade e muita gente não sabia, mas ela já estava um pouco cansada em 2012 quando resolveu abandonar a TV Globo no meio das gravações da novela Em Família. Hoje, a ex-modelo e atriz é produtora rural na Inglaterra e muita gente pensa que ela não tem dinheiro, mas tem uma fortuna avaliada em cerca de 146 milhões de dólares. Já Marcelo Antony também foi ator global e juntou um pouco menos de dinheiro, cerca de 7 milhões de reais. Também abandonou a carreira, ator que fez mulheres apaixonadas e grandes sucessos da TV brasileira. Hoje está morando em Portugal, abriu uma hamburgueria delivery e está vivendo tranquilo uma vida quase, mas quase no anonimato porque as novelas brasileiras também passam lá. Bora que a gente chega a Jonathan Talon Thomas. Ele ficou conhecido em várias séries lá nos Estados Unidos e que foram reprisadas em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Foi a voz original há cerca de 30 anos atrás de O Rei Leão da Disney, em 1994. Também foi voz do Pinóquio e participou do filme As Aventuras do Pinóquio. Juntou 18 milhões de dólares e hoje é diretor de cinema. A gente vai viajar um pouco mais, chegando a Peter Strun. Ele que participou do filme Willy Onca e A Fábrica de Chocolates lá nos anos 1970. Hoje, ele que tem cerca de meio milhão de dólares na sua conta, é veterinário de animais de grande porte. Muita gente pergunta, e aí, por que não continuou a carreira no cinema e na TV americana? Ele diz que não era isso que queria para ser feliz. Jack Gleason foi sucesso em Game of Thrones. Ele brilhou e muita gente tinha ódio quando ele aparecia lá na série. Bom, foi talvez o seu grande papel no cinema e nas séries. Hoje, ele é universitário, dono de uma companhia de teatro, depois que juntou cerca de 6 milhões de dólares. É uma boa grana que dá para resolver muita, mas muita coisa na vida. Lembra do Rick Moranis? Querida encolhia as crianças? Caça Fantasma? A versão lá dos anos 80? Pois é. Ele juntou cerca de 10 milhões de dólares e depois resolveu ser dono de casa, cuidar da família. Filmes como O Tiro Saiu Pela Culatra, A Pequena Loja dos Horrores, Querida encolhia as crianças. Muita coisa até hoje é lembrada por muita gente e a gente, infelizmente, ficou sem esse ator já por cerca de 30 anos. Bom, você lembra das irmãs lá daquele filme O Iluminado, naquele hotel super assustador? Pois é. Lisa e Louise Byrne são, respectivamente, advogada e cientista. Elas também juntaram uma pequena fortuna, cerca de 3 milhões de dólares, e não deram continuidade no cinema. Até hoje, são chamadas para participar de vários eventos no mundo, já que O Iluminado é um filme que marcou a história do cinema. Claudio Hansen estreou na TV como Paquito da Xuxa em 1988, aos 16 anos. Não parou mais. Chegou a fazer o gaúga e ser protagonista de uma novela da TV Globo. Fez Malhação, Pecado Mortal e, bom, praticamente abandonou a TV e muita gente sente falta. Hoje, ele que não juntou uma fortuna é professor de jiu-jitsu no Rio de Janeiro e a gente, amantes da TV, ficamos com saudade. E a gente chega a uma grande atriz de novelas como Rose em Por Amor, ela que fez Andréa Sampaio em Mulheres de Areia, Karine Pérez. Muita gente te pergunta, onde é que você está? Ela abandonou a profissão em 1998 e hoje é empresária e artista plástica, mas continua linda desde aquela época lá nos anos 1990. E aí, você largaria tudo depois que ganhou muito dinheiro para levar uma vida calma e tranquila ou não? Continuaria famoso e ganhando cada vez mais dinheiro. Todo dia, 8 da noite, tem vídeo aqui no bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.